Um jogador Maradona Um time internacional Boca Juniors Que nacionalidade? Argentina Um goleiro Pata Bondanzieri Um estádio La Bombonera Até de brincadeira Um título Libertadores 2007 Quem ganhou? Boca Uma camisa de futebol Boca Juniors 2000, patrocínio da Quilmes Um técnico Carlos Bianchi Um jogo Que você estava lá Pode ser um que você estava lá que te marcou Que eu estava lá Foi Final da Copa do Mundo Argentina e França Melhor dia da minha vida Marcou demais, né? Melhor dia da minha vida disparado Agora eu vou perguntar de novo Nacionalidade Minha? É Brasileiro Você tem certeza? Depois dessas respostas Não, acho que eu tenho um pezinho na Argentina Temos um argentino aqui Eu antigamente escondia isso Mas hoje em dia, gente Eu falo mesmo, não tem problema Eu gosto muito da Argentina